E a polícia investiga a morte de dois homens em situação de rua aqui em São Paulo. E a suspeita é que eles tenham morrido por causa do frio durante a madrugada. Assunto para o Vitor Moraes, que já está aqui com a gente ao vivo. Oi Vitor, bem-vindo. Conta mais detalhes do que a polícia inclusive já apurou sobre esse caso. Oi Juliana. Então, na verdade, essa fase, essa época do ano, é muito complicada para as pessoas que moram nas ruas aqui em São Paulo. As temperaturas, bruscamente, elas caem muito. E aí eles sofrem demais, as pessoas que não têm nem sequer um cobertor para se proteger durante a noite e durante a madrugada. Então, são dois casos, duas mortes, dois óbitos que aconteceram na madrugada de quinta para sexta-feira. Um óbito aconteceu, foi identificado na região do Largo da Concórdia, no Brás, ali na Zona Leste de São Paulo. Por volta das oito horas da manhã, nesse dia, fez 11, 10, variou entre 10 e 11 graus durante a madrugada. Então, estava bem frio. Esse homem de 33 anos, ele estava sendo monitorado pelas equipes da Prefeitura aqui de São Paulo. Inclusive, desde agosto de 2022, inclusive, há 15 dias, de acordo com a própria Prefeitura, ofereceram um apoio, ofereceram um acolhimento para ele, mas ele acabou negando. O segundo óbito aconteceu na região, no centro de São Paulo, na região da Consolação. Esse homem acabou não sendo identificado até o momento. Quando o corpo de bombeiros chegou até o local, encontrou o corpo sem vida. A suspeita é que os dois tenham morrido por hipotermia e agora a perícia é que vai dizer e constatar realmente o que aconteceu. A verdade é que nós podemos ajudar, né, quando averiguamos e se a gente olhar as pessoas que estão precisando de algum tipo de apoio da Prefeitura, para ligar no telefone do número 156 e tentar ajudar esses moradores de rua que passam tanto frio nessa época do ano, Juliana.